e se pessoal vamos conhecer a cidade de lixinga agora que estou longe de lixinga estou longe né estou longe da cidade aqui são cinco mil e trinta e oito habitantes então quero saber aqui tá com esse moto aqui pra irmos lá na cidade né deixa que eu sou do norte da terra de batata doce sim cidade de lixinga sim como meus irmãos aí estão a ver aqui é a cidade de lixinga niaça lixinga sim me aça sim meus irmãos aqui é lixinga sim me aça sim lixinga niaça então temos aqui bairro urbanos e temos aqui bairro da cerâmica e bairro de moxenga e bairro de sanjala aqui é bairro da estação bairro de namakula bairro de asumane bairro de xilungo bairro de unzinje bairro de mitava bairro de nomba é bairro de um limile bairro de zambula é bairro de luxiringo Bairro de Massenger Bairro Popular Bairro de Massenger